Para você que ainda não me conhece, tu, der mich nicht kennt, mein Name ist Hanna, ich bin deine Deutschlehrerin, eu te levo do básico ao avançado em seis meses. Und aqui, como descrever coisas. Vocabulário novo, pronto. E hoje eu procurei, minha gente, muito legal. Aqui, ó. Um livro da infância, né? E esse livro eu achei super legal, né? Eu achei muito bom para ensinar vocês palavras novas, como é que eu descrevo alguma coisa, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Eu vou compartilhar minha tela agora para vocês verem o que eu vou escrever, tá bom? Então, share screen. Vou dividir aqui a minha tela. Pronto, tá bom? Descrever uma situação, uma coisa, uma ação, tá bom? Então, esse é o nosso assunto de hoje. Vou colocar aqui bem grandão para você. Ja, also, beschreiben, beschreiben, é você descrever algo. Ja, also, du kannst zum Beispiel eine Situation beschreiben. Descrever uma situação, eine situação, beschreiben. Ja, du kannst eine Sache beschreiben, ja, oder eine Aktion beschreiben, ok? Então, é isso aqui, beleza? Wir werden, ja, mit diesem Buch, mit diesem Buch, werden wir neue vocabeln lernen. A gente vai aprender novos vocabulários. Então, bora lá. O nome do livro é Rundherum, Rundherum in meiner Stadt. Rundherum in meiner Stadt, ok? Name des Buches Rundherum in meiner Stadt, ok? Ein Bilderbuch von Ali mit Gutsch, ok? Von Ali mit Gutsch, ok? So, esse é o nome do livro, beleza? Quem quiser comprar, mas enfim, é um livro de criança, eu acho que não vale a pena vocês comprarem, porque não tem, não tem palavras nesse livro, tá bom? Só tem imagens, ok? A gente tem aqui várias imagens, tá? De coisas acontecendo na cidade e eu vou escolher agora, ich werde ein Bild raussuchen und wir werden es uns zusammen angucken. Então, eu vou pegar agora uma imagem e a gente vai olhar junto essa imagem e falar sobre essa imagem, ok? Eu vou mostrar ela para vocês durante uns segundos na tela para vocês verem o que que é, tá bom? Então, vocês não vão me ver, vocês vão ver a imagem, tá bom? Só um resumo, tá? Se você não entender tudo que eu estou dizendo, relaxa, você não precisa entender tudo. O importante é que você entenda o contexto, ok? ok? aqui, nós estamos aqui no parque, ok? No parque, aqui, deixa eu mostrar para cá, ok? Nós estamos no parque, ok? E aqui, eu vou descrever já já o que a gente está vendo, mas eu quero lhe mostrar primeiro para você ver a situação toda, ok? Aqui no parque, so, pronto. Wir sind im parque, also der parque, ok? Zum Beispiel kannst du sagen, ein Nachmittag im parque, ok? So, ein Nachmittag im parque, wir haben hier der, der nachmittag, ja? Immer wenn du ein neues Wort lernst, lerne es mit dem artikel, sempre quando você for aprender uma nova palavra, aprenda com artigo, ok? Also, der Nachmittag und der Park, ok? Der Park, o parque, muito similar com português, né? Und der Nachmittag, como é que você diz bom dia em alemão? vocês vão entender o que que eu quero dizer. Bom dia é o que em alemão? Wie sage ich bom dia em alemão? Ok? Bom dia, como é que eu digo bom dia? Guten Morgen, né? Morgen é pela manhã, né? Guten Morgen é pela manhã. Mittag, né? Mittag é pela tarde, né? Mittag, der Mittag é quando você tem um Mittag Essen, por exemplo, que você está almoçando, então, meio-dia é Mittag. E o Nachmittag tem a preposição que Nach é depois, né? Então, é depois da tarde, então, é à tarde. Então, Nachmittag é à tarde, então, à tarde no parque, ok? Also, und was kann man im park machen? O que que se pode fazer no parque? Was kann man im park machen? O que que se pode se fazer no parque? Vamos aí testar o vocabulário de vocês, ok? Was kann man im park machen? O que que se pode fazer no parque, ok? Bora ver o que o povo tá fazendo aqui no parque. Por exemplo, man kann hier fahren fahren. Man kann fahren fahren, ok? Man kann fahren, ok? Esse man aqui, gente, esse man, es ist nicht der man maskulin, sondern generell. Man kann Fahrrad fahren, ok? Man kann Fahrrad fahren, ja? Esse man man é diferente do man, ok? Esse man é in geral, tá? É o si, si pode, né? Si. E der man é o homem, ok? O homem, ok? Então aqui, né? Veja, aqui, deixa eu botar em preto, so. Also, man kann Fahrrad fahren, mit dem Fahrrad fahren, ok? Aqui, deixa eu mostrar pra você, ups, aqui, por exemplo, deixa eu aumentar a tela aqui, so. Fahrrad fahren, du kannst also mit dem Fahrrad fahren im Park, ok? Fahrrad fahren, das Fahrrad, das Fahrrad, ok? Fahrrad fahren é um Verbo de andar de bicicleta e um Verbo escrito junto, ok? Das Fahrrad fahren, ok? Que que se pode fazer no par ir? Was kann ich denn noch, ja? Also, wir haben zwei Jungen, wir haben zwei Jungen, ja? Im Park, im Park sind zwei Jungen, die auf Rollschuhen fahren, auf Rollschuhen fahren, ja? Hier, im Park sind zwei Jungen, die auf Rollschuhen fahren, ok? Wir haben also zwei Jungen, ja? Die auf Rollschuhen fahren. Então, was sind Rollschuhe? Was sind Rollschuhe? Das sind Schuhe, die rollen. We haben Schuhe, 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 das hier sind Schuhe, ja? Schuhe und rollen, rollen. Das ist eine Rolle. Es sind Schuhe, die rollen. Also sind es Rollschuhe. São duas palavras, ne? Rollschuhe, roll é die roda e Schuhe é die sapato. Então, sapatos que rodam. Então, logicamente, são sapatos que rodam a patins, né? Então, impact, impact, veja a preposição também, que a gente está impact, usando o tempo todo a preposição im, né? Ou é im, ou é in, né? Im significa indim, e in é indim, tá? Então, a gente tem aqui im park, que é dentro do parque, tá bom? É essa a preposição, dentro do parque. Sind zwei jungen que aos polsos fahren, ok? Ok, que é para fazer mais? Man kann im park laufen ou rennen. Sehr gut, ok? Man kann im park laufen ou rennen. Laufen é você corren, é você vai na, ok, ok, tá? É aqui. Wir haben laufen, wir haben rennen e joggen. Ah, deixa eu dar. So, laufen. Ok, é laufen, was ist laufen? Ok, é laufen, ok, é rennen, ok, é jogga, joggen. Qual é a diferença entre esses três, tá? Eu vou mostrar, tá bom? Ó, joggen. Hier, wir haben hier joggen. 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 Ich jogge, ok? Ich jogge. É muita gente corre na praia, no parque, né, uns cinco quilômetros e isso é joggen, ok? Joggen. É atividade física de você correr. Joggen, ok? Ich jogge jeden morgen fünf Kilometer, ok? Ich jogge jeden morgen, jeden morgen fünf Kilometer, ok? rennen. Ich renne nach Hause, weil ich zu spät bin. Ich estou correndo com casa, porque ich estou atrasada. Oder das Kind rennt vor dem Geist weg. A criança está correndo do fantasma, né, porque está com medo, ich renne nach Hause, weil ich zu spät bin, ok? Eu estou correndo para casa, porque estou atrasado, né? Ok, und laufen, o laufen pode ser como gehen também, né? O gehen é você andar devagar, né? Eu estou andando, ich gehe nach Hause, eu estou andando para casa, tá? Aí você pode dizer assim, laufen é um pouquinho mais rápido que o gehen, deixa eu botar aqui, botar assim, laufen um pouco mais rápido que gehen, ok? Zum Beispiel kannst du sagen, jetzt lauf doch nicht davon, arme correa in a frente, davon laufen é quando você saio correndo de algum lugar ou de alguma situação, lauf doch nicht davon oder lass uns etwas schneller laufen, aqui você pode dizer schneller laufen ou você pode dizer schnell again no mesmo sentido laufen e game é bem parecido tá? Mas o jogging é atividade física e o rennen é realmente você correr tá bom? Ah Hannah mas quando jogging quando eu tô no jogging eu tô correndo sim você tá correndo mas é mais a atividade física que eles estão descrevendo aqui ok? also was você não consegue pensar em outra coisa né? é tão que pega atenção que prende atenção né? um livro que prende atenção tá? ich tanze gerne im park ich tanze gerne im park ok? sehr gut Leute muito legal gente e bora então usar bora usar aqui alguma coisa que que é isso aqui ó das hier was ist das was ist das hier es ist blau es ist wasser ja wir haben hier in der mitte vom park haben wir wasser ja in dem wasser haben wir zwei schwäne ja wir haben hier haben wir boote ja verlei wir haben hier ein verlei hier kannst du dir boote ausleihen ja und hier sind zwei freunde die auf einem boot sitzen ok und hier ist eine kleine insel mit einem baum eine kleine insel mit einem baum ok ok lagune ja eine lagune im park gibt es einen kleinen see im park gibt es einen kleinen see e o que a gente will nesse see auf dem see schwimmen zwei zwei gänse gänse ok was sind gänse ok auf dem park haben wir hier gänse hier das sind gänse das sind die gänse zwei weiße gänse ok haben wir hier im park und sie schwimmen auf dem see auch ok sie schwimmen auf dem see oder sie schwimmen sie schwimmen auf dem see oder du kannst sagen sie schwimmen im see das kannst auch sagen auf dem see see ich zwei freunde in einem boot ok hier zwei freunde auf einem boot auf einem ruderboot oder das ist ein ruderboot auf einem ruder ruderboot ok das ruderboot wir haben hier das ruderboot hier das ist ein ruderboot ok ruderboot isso aqui esse treco aqui é o remo então é um barco de remo né se fosse um boot normal ein ganz normales boot aí seria um barco sem remo por exemplo esse aqui não tem remo pode colocar um motor também aí é motorboot mais ruderboot você especifica que você precisa que é um barco de remo ok é que eu sei 2 freunde in um ruderboot ok legal ok ok isso aqui ó isso aqui ó hier haben wir um verlei um verlei é uma pessoa né uma pessoa vou mostrar aqui deixa eu ver onde está aqui aqui é uma pessoa tá que ela aluga barcos tá ela aluga barcos ok veja a preposição aqui andemse junto né na lagoa né an é junto tá próximo an dem see gibt es ein boots verlei ein boots verlei ok é esse cara aqui que está alugando os barcos né então você pode pagar e ganhar o barco né boots verlei aí veja eu peguei a palavra barco e a palavra falai juntei e aí eu criei uma terceira palavra que quer dizer que é um aluguel de barcos ok an boots falai ok so deixa eu ver o que mais vocês estão dizendo aí de gênes fütter né de kinder de kinder fütter de gênes fütter tá o que que é legal aqui você dá comida bicho significa fütter é o verbo fütter ok fütter benutzt tu no fütter e fütter de tira essen is is for mens ok mens comer é para adulto né não adulto para ser humano tá e fütter o verbo fütter é para bichos né de kinder fütter de tira então as crianças estão dando comida aos gân ok deixa ver o que mais im see können wir schwimmen sehr gut im see können wir schwimmen sehr gut ok super ok was noch o que mais hier zum Beispiel ich habe wir tun du ich kam durch hier das ist ein carousel im park gibt es ein carousel hier gibt es ein carousel so sie jesse kann sagen fressen frisst aí já é o bicho come das tier frisst aí já é outro verbo mas também é só para bicho in dem park gibt es ein schönes buntes carousel bunt aqui ó ein schönes é de bonito né e bunt é de colorido né então tem um carousel bonito e colorido ok na na und dann spielen die kinder spielen im carousel ok die kinder die kinder spielen im carousel ok sehr gut bicho wirst du da mais mais jesse plus ah guck mal hier so guck mal hier ist eine brücke in dem park gibt es auch eine brücke die über einen kleinen fluss geht ok die brücke geht oder führt über einen kleinen fluss ok iso aqui es hier ascho es ein fluss yaki aponte es eine brücke ok also die brücke geht über den fluss aqui opaust dizer die brücke führt über den fluss oder o den eu estou dizendo um artigo definido eu posso usar o 1 é um artigo indefinido ok die brücke führt über den fluss oder die brücke geht über den fluss ok also haben wir hier eine kleine brücke ok so ok então por hoje é isso tá eu espero que vocês conseguiram aprender aí algumas palavras novas né o que que você pode fazer no parque e aí se quiserem eu deixo isso aqui eu vou colocar essa vou botar aqui posso botar no telegram tá pra vocês olharem o que que eu escrevi aqui descrever uma situação vou botar aqui ok pra vocês saberem que é o assunto dessa live de hoje ok vou colocar no telegram pra vocês no grupo e bora lá semana que vem tem mais live li Blood les times 밤 em em o em 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 tchau